Eu vou agora apresentar mais na frente as cifras daquela época, 2017, só que quero continuar um pouquinho na parte do contexto político-histórico, tá? Vamos passar para o próximo. Bem, ano 2018, final dezembro de 2018, correspondia a fazer as eleições para presidente na Venezuela. Só que, Maduro, ele decide adiantar aquelas eleições para maio de 2018, que era um descumprimento do que era a lei electoral, a lei desplazada electoral, o parlamento, o congresso, declara esse processo, certo? Essa parte aqui é muito importante, porque é a parte por que a gente e os países, e os governos de outros países, não reconhecem aquelas eleições do ano de 2018. Então, o congresso declara nulo aquele processo. Naquele momento, teve cancelamento de partidos políticos da oposição. Os principais líderes da oposição ou estavam na cadeia ou estavam inabilitados e não podiam participar no processo. Naquele processo, só teve o Maduro, mas três candidatos que eram todos partidários do governo. Teve, por exemplo, os venezuelanos no estrangeiro, não podiam votar. Fecharam muitos centros de votação. Também não tinham observadores internacionais, que foi sempre o Maduro que tratou a oposição que deu. E o que já estava acostumado, que era a troca de votos por dinheiro, certo? Ou, incluso, ele forçado. Então, esse foi ano de 2018. Aí, muitos governos, eles não reconhecem aquelas eleições, portanto, não reconheciam o Maduro como presidente da Venezuela. Olha aqui, ano 2018. Não, perdão. Esse 2018 teve outra reconversão monetária, certo? Foram, agora, 5,0. Lembra que já tínhamos tirado 3? Agora tiraram 5 mais, são 8,0 da moeda. Certo? Isso foi ano 2018. Pode passar. Por que tiveram que tirar aquele 5,0? Porque você precisava muito dinheiro, certo? Muito papel, para conseguir pagar coisas de básicos. Certo? Então, depois daqueles dois processos de reconversão, mil bolívares da moeda atual são, eu nem consigo mil bolívares, não é isso, são 100 bilhões, 100 bilhões e bolívares dos antigos, ano 2007. Certo? Então, o que acontece? A gente fala, ah, mil bolívares da nova moeda. O que acontece comigo? O que acontece comigo? O que acontece comigo? É que vocês estão acompanhados, talvez, no jornal que está sendo um problema que foi. 5 de janeiro começa um novo período da diretiva do parlamento. Asume um novo presidente do parlamento, que é o Juan Guaidó. Desde janeiro corresponde a assumir, tomar posse um novo presidente. Só que como aquelas eleições não eram reconhecidas. Pelo Congresso, o Maduro, certo, Nicolás Maduro, ele toma posse, pela Constituição ele deveria tomar posse no Congresso. E ele tomou posse no Supremo Tribunal de Justiça. Porque aquele processo, de novo, o Congresso fala que carece de legitimidade, certo? E decreta a usurpação do poder. Então, o que acontece? Que aquela Constituição, a mesma Constituição que criou Chávez, ela falava, não pode ter vazio de poder. Se não tem presidente para aquela data, tem que tomar posse o presidente do Congresso. Automaticamente, não precisa fazer juramentação. Então, essa é uma das coisas que a gente sempre olha, por exemplo, que fala o presidente autoproclamado. Ele não é presidente autoproclamado. Aquele processo de usurpação, segundo a Constituição, o que acontece? Que o presidente do Congresso é que vai assumir os poderes. Então, ele é nomeado o presidente interino, presidente carregado da Venezuela, o governo. E logo, aqueles países que tinham desconhecido a Venezuela em 2018, reconhecen ele como presidente. E tem mais de 60 países, todo o que é a comunidade europeia, o continente americano. Aqui, basicamente, só Bolívia, Nicaragua. México e Uruguai são os únicos países que não reconhecem ele. Tem a Austrália e o Japão que também reconhecem ele como presidente. Aqui tem um mapa do que eu estava falando, que está na Sul. São países que reconhecem o Guaidó como o presidente interino da Venezuela. Então, a gente chegou até hoje, já estamos em 2019. Então, o que acontece? Eu falei, em 2012, começa a sentir a carência de muitos produtos. Começa a faltar medicamentos. Há falta de produtos hospitalares. Há falta de produtos nas drogarias, nas farmácias. É quase 90%. Você não consegue nem sequer um imutrofeno, por exemplo. Imagina as pessoas que sofrem de cáncer, ou de AIDS, ou tem que fazer diálise, ou qualquer tipo de doença que precisa de medicamentos de ato. Começa a aumentar a insegurança. Caracas está considerada uma cidade mais perigosa do mundo. Agora, vou passar a seguinte. Aqui tem alguns números importantes, por exemplo. A malaria, a disteria, era a doença que tinha sido erradicada nos anos 80. Então, esse número, em 200, não é muito, né? Mas, o que acontece? Que na Venezuela não existia aquela doença desde os anos 80. Mas a mitad da população perdeu, em promedio, mais de 11 quilogramas. Por quê? Porque a maioria não tem acesso a, no máximo, duas comidas. Isso é o melhor dos casos, entre os dois casos, certo? Vou passar aqui. Para você conseguir comer, precisa de 100 salários mínimos. O que acontece? Que a maioria, um 80 ou 90% da população, está ganhando salários mínimos. O caso meu, que eu era professora lá, por exemplo. O salário de um professor, uma irmã, que já tem doutorado, ou doutorado, eles estavam trabalhando, era um salário mínimo. Então, você conseguir ter uma ideia do poder adquisitivo. A falha no sistema eléctrico. Esse aqui, são números entre, vamos lá para ver aqui, desde novembro de 2018 a 19 de fevereiro, não está contando o placaus que teve agora, final de semana passada. São 79 falecidos em hospitais, por falha do sistema eléctrico. Aqui, isso é importante, a infração. Olha, ano 2012, ele é em torno de 21%. Ano 2018, superou 1 milhão. Esse ano, você espera que seja em torno de 10 milhão. Eu acredito que talvez vai ser maior.